Olá, hoje trago para vocês a resenha do livro, gente, Criogenia de D ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, do Leonardo Valente. Esse livro foi publicado este ano pela editora Mandrongo e já recebeu algumas leituras de colegas do YouTube, enfim, críticas impressas e está sendo muito bem recepcionado. Ao mesmo tempo, ele é provocativo para aqueles que se fecham às normativas, ao pensar um romance de forma conservadora. E hoje a gente vai ver como que isso se dá. Primeiro, gente, o Leonardo Valente, olha a foto dele, é um professor universitário, colega meu, da Universidade Federal do Rio, só que do curso de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política, e não é o primeiro livro dele de ficção, gente. Ele estreia com Apoteose, em 2018, também pela Mandrongo, O Beijo da Pomba Gira, em 2019, também pela mesma editora, chegou a ser finalista do Prêmio Rio de Literatura, e Calote, no ano passado, em 2020. E agora, esse ano, ele traz para a gente essa obra que é uma conversa com a teoria literária, com a crítica literária, com a filosofia, com a psicanálise, com a história, com a história, com a geografia, entre outras áreas. Então, é uma narrativa que vai fazendo com que, durante a leitura, gente, nós consigamos aí fazer algumas relações extraliterárias, que acabam moldando e trazendo algumas discussões importantes que serão colocadas aqui. Inicialmente, ele é colocado como romance, né? Então, quando a gente lembra o que é um gênero romance, a gente vai lembrar que é uma narrativa longa, bom, começo, meio e fim, essa ordem pode mudar, com personagens muito bem delimitados, espaço, tempo, cronológico, enfim, psicológico e todos aqueles elementos que a gente sabe como funciona. Mas aí eu pergunto para vocês, há uma receita para se escrever literatura? Este livro, apesar de ser classificado como romance, ele, na verdade, se apresenta como híbrido. Então, o que é o híbrido? É uma mistura de diferentes gêneros. Então, aqui nós temos tratados filosóficos, nós temos versos, nós temos uma narrativa, a imagem dessa capa, gente, como vocês podem observar, talvez conhecida de alguns, ela vem da pintura chamada Figuras em Azul, do pintor Ismael Neri, então é de 1920. Então, quando o Leonardo Valente, ele entrou em contato, viu essa pintura, na hora ele falou que a capa simboliza muito bem, dialoga muito bem com a personagem D. Falando sobre a personagem, eu estou falando a personagem, porque realmente eu sempre trato personagens das narrações no feminino, mas pode ser a personagem João, a personagem Mário, enfim, eu também posso fazer referência a um personagem do gênero masculino, enfim. Então, quando eu falar a personagem, gente, eu não estou determinando que seja aí uma mulher. Isso, tanto a estrutura aqui do texto tem uma alternância de gêneros, como também a própria personagem que aparece aqui central, chamada D, ou chamado D. D, não nos é apresentado um gênero específico. Então, não sabemos se se trata de uma mulher ou de um homem, ou pode ser trans, enfim. A gente não tem como definir isso. Então, pela crítica que saiu, muitos acham que é uma mulher, outros acham que é homem, em determinados trechos, enfim. Então, eu coloco para vocês, né, essa liberdade. E isso, gente, essa liberdade, ela é colocada ao leitor. O leitor que vai interpretar, que vai encontrar a melhor forma ali de, nesse desejo que nós temos de classificação. Na verdade, qualquer tipo de classificação foi imposto, né? Então, nós seguimos aí normas sociais, normas familiares, normas religiosas. Então, o fato desse livro trabalhar de forma híbrida a sua estrutura e, ao mesmo tempo, trazer, né, essas vozes alternadas entre o que parece ser um feminino, masculino, ou pode ser um trans, ou um homem gay, ou uma mulher lésbica, nada fica muito claro. E é muito curioso que a narrativa é linear. Por quê? Nós temos essa personagem, né, que vai narrando as suas experiências com cinco maridos. Então, percebam, não é porque há cinco maridos que nós estamos tratando de mulher. Porque a gente vai vendo essas oscilações de gênero nos substantivos e nos adjetivos durante toda a narrativa, tá? E todos esses maridos têm o mesmo nome, né? Na verdade, ela generaliza e chama todos de Damião. E durante a narrativa, é muito curioso, porque a gente fica naquela dúvida. O que que é real? O que que é verdadeiro? Apesar dessas perguntas serem complexas. E o que que é mentira? E aí, ela vai contando, né, suas experiências amorosas, a sua memória, né, em relação à infância, sobretudo na figura de um pai, né, do pai que era extremamente conservador. Você percebe um pai, você percebe um pai muito exigente, às vezes intolerante, pelo que nos é mostrado, né? E você vê, então, a personagem se aproximando, né, da figura materna, né, na figura da tia. Então, vai contando pra gente como foi essa experiência na infância. E aí, gente, será que essa personagem, a mesma na infância, a mesma na adolescente, é a mesma nas diferentes relações amorosas pelas quais ela passa? Então, o que que é colocado pra gente na narrativa? Que nós somos seres mutantes, ou seja, estamos em constante transformação. E com essa transformação, né, nós temos aí que lidar com o que é verdade, o que é mentira, o que que a sociedade nos coloca como correto e aquilo que não é correto. Então, ela vai trabalhando tudo isso. Então, ela tem um fetiche sexual que é beber a urina do seu, da sua companheira. Então, é um fetiche sexual da personagem. E que ela se abre muito feliz e que depois ela pede perdão por falar isso para o leitor. Então, quer dizer, os pudores religiosos, as normas que dizem que isso é uma atitude grotesca, né, que não combina com a ideia de sexo para a procriação. Enfim, e ela se sente culpada por abrir, pela primeira vez, falar a verdade, né? O que realmente ela queria, qual era o desejo dela. Sendo que ela nunca teve coragem de pedir isso para nenhum dos maridos. Ela se colocava sempre à mercê dos desejos dos outros ou das outras, enfim, dos vários Damiões. E ela acabava esquecendo o que que daria prazer para ela, mesmo sendo considerado para a sociedade, algo que fugiria do que seria normal, né? E aí a discussão é outra filosófica, né? O que que é normal? Enfim. Há momentos que ela coloca assim, eu sou uma farsa. Eu quero vingança. Sou invejosa. Então, são frases, né, que realmente marcam o que é verdade. Você percebe que não há mentira. Porque uma pessoa se autodeclarar invejosa, vingativa e falsa, né, isso é o supra-sumo, tá? Da liberdade, né? E de realmente dizer quem é. Por quê? Socialmente, você não pode dizer que você é invejosa sabendo que todo mundo é. Você não pode dizer que é falsa ou mentirosa sabendo que todo mundo é. E você não pode dizer que é vingativa porque todo mundo é, né? E ela não. Ela coloca essas três vontades dela. E por que vingativa, gente? Porque na trajetória das suas relações, ela acabou sendo praticamente colocada à margem dela mesma, né? Ela acabou se aproximando tanto do outro que ela ficou sem a própria identidade. O eu perdeu-se no outro, né? Nos desejos do outro, nas características do outro, né? Nas esperanças e perspectivas do outro. Então, ela se anulou para que o outro conseguisse mais... mais da vida do que ela, né? Isso chama atenção. Porque é uma personagem extremamente irônica. Ela é uma personagem fantástica e a gente fica assim sem entender como é que ela se submeteu a relações tão nocivas, se anulando, relações com muita traição. E ela sabendo disso, muitas vezes, vezes, e até casando, mesmo sabendo das traições do outro. Enfim, e ela também cometendo as traições. Então, revela-se muito, né? De como o outro entra nesse eu e assume, toma posse dessa identidade. E qual é a vingança? Qual é a maior vingança, gente, que vocês já pensaram contra, né? São ex-maridos, namorados, namoradas, esposas, enfim. Qual é a maior vingança, gente? E aqui, qual é a vingança dela? É escrever sobre os acontecimentos. É escrever a história. Mas lembrem, como ela está dizendo o tempo todo, né? Que nós mudamos, nós estamos em mutação. E nada é imortal, também como a obra, também como a escrita dela, não será imortalizado. Mas terá um registro de tudo o que foi passado e vivido, né? As experiências e as vivências da personagem D. Essa é a vingança dela. É o livro. Esse livro é a vingança da personagem D. Mas para entender como que essa vingança ocorre, né? Como que isso se dá, enfim. Tem que fazer a leitura do livro. Aí, nessa vingança, ela não coloca nome, né? Ela chama todos de Damião. E quando ela opta por chamar todos os seus maridos de Damião, ela generaliza o outro. Quer dizer, o que importa é o eu, ou seja, a personagem D. E não o outro. Então, ela deixa muito clara essa fronteira. Até aqui sou eu, depois é você. Isso aparece constantemente na narrativa, porque ela não quer sair da casa dos pais. Quer dizer, ela já assumindo a responsabilidade de pagar as dívidas, enfim. E, ao mesmo tempo, os maridos, enfim, conforme ia casando, convidavam para morar no apartamento X, o outro no Y. Mesmo sendo 500 metros, ela inventava qualquer tipo de desculpa para não sair ali do apartamento. Então, percebam que ela sempre delimitou um espaço seguro, que é o dela, né? Em contrapartida do outro espaço, ou seja, o espaço do outro. Então, ela não se sentia bem em entrar no espaço do outro. O que isso quer dizer? Que a personagem D, ela precisava desse limite para ela entender o eu e o outro, determinando essas fronteiras. E nessa narrativa, nessa contação das vivências, das experiências amorosas, sobretudo, da personagem D, o que nós temos? Outra pergunta. Quais os prazeres perdidos? Que dá título também à obra. Quais os prazeres perdidos? E ela vai apontando, gente, os prazeres perdidos devido a recalque, a repressão, a se moldar a sociedade, indo de encontro ao que daria prazer a ela. Tem um momento da narrativa que ela vai conversando com a sociedade patriarcal, com muita ironia. Agradeço você, sociedade patriarcal, por delimitar todo o meu desejo sexual. Prezada a sociedade patriarcal, mais uma vez, obrigada por me ensinar o que é a punição, ou seja, aquele sentimento de culpa. Gente, tem momentos aqui, ó. É assim, tem uma poética nessa narrativa, mas tem os momentos ali que a gente fala, né, decisivos, ácidos, com aquela ironia, gente. Olha, o Leonardo Valente, o que ele faz nesse livro é algo espetacular. só lendo pra saber. Sabe aquilo lá? Ai, vou abrir mão para trabalhar, vou abrir mão da minha vida para cuidar de filho, vou abrir mão para estudar. E aqui a personagem fala assim, nessa vingança, não abrirei mão porque assim não serei mais eu. Gente, é toda uma discussão existencial o tempo todo, né? Tanto é que há aproximações com Heidegger, enfim, com outros filósofos do existencialismo, entre escritores. Gente, é um livro muito intertextual. Aí nessa intertextualidade, com a Clarice Linspetor, enfim, há uma intertextualidade que marca muito, que é com a Ilda Hust. A Ilda Hust publicou, em 1982, A Obscena Senhora D. Então, percebam que o D, o nome aí da personagem em Hilda Hust, de certa forma, aparece aqui. E é muito curioso que entrevistas que o Leonardo Valente deu, essa escolha do D foi até involuntária. Mesmo ele sendo leitor, mesmo realmente existindo a intertextualidade com a Hilda Hust, ele diz que o D chamou a atenção dele depois, porque tem muitas palavras na língua portuguesa importantes e que são interessantes para o debate da narrativa, por isso a letra D. Então, você tem Deus, tem diabo, então você tem palavras que acabam apresentando esse mosaico, né, que aparece aqui na narrativa. E também, gente, a Hilda Hust, ela aparece aqui porque, para quem conhece a obra da Hilda Hust, pode ser narrativa, enfim, pode ser a poesia, ela acaba rompendo qualquer tipo de pudor sobre o corpo. ela é daquelas que traz na narrativa a total liberdade do corpo, da mente. Então, ela rompe com todos os estigmas sociais possíveis e vai ali mergulhando nessas liberdades existenciais. Então, isso que eu acho bacana. Então, toda essa questão do jogo sexual, erótico, que tem na narrativa, vem muito do diálogo com a Hilda Hust. E esse intimismo, essa introspecção que aparece também na personagem, a gente consegue ver o diálogo com a Clarice Linspector. Então, é uma obra extremamente rica que dialoga não somente com filósofos ou escritores, mas também há ali diálogos com pensadores, geopolíticos e assim por diante. E quando a gente trata de geopolítica na obra, eu até fiz uma observação que o que é o espaço geopolítico na obra? É o lugar de segurança, é o lugar vital da personagem D, que é a casa dela, uma casa desde a infância. Porque é nesse espaço vital que ela se conhece, é nesse espaço que ela é o que é, sem uso de máscaras. Então, esse é o espaço geopolítico, vital da personagem D. muito curioso que há também uma intertextualidade com Tostói, quando ele escreve Ana Karenina, e a gente sabe como é o fim dessa personagem. Então, ela se joga na frente de um trem, enfim, e acaba morrendo, obviamente. E é um diálogo que ela vai, que a personagem D vai estabelecendo com essa situação. E explica pra gente que o Tostói acabou lendo, sabendo dessa história que aconteceu com o vizinho dele. Enfim, então vai trazendo esses elementos. E aquela vontade, né, ou de se jogar do trem, ou jogar o marido na frente do trem. Enfim, gente, há uma comicidade, há uma brincadeira. Só que esse trem aparece de forma muito simbólica aqui na narrativa. Tanto é que eu anotei um trechinho que diz assim. Uma locomotiva todos os dias me estraçalha em vários pedaços. Então, é a fala aqui da personagem D na página 17. Então, quer dizer, a locomotiva que a estraçalha é simbólica da vida ou da repressão social, da sociedade patriarcal. Enfim, tudo que acaba cerceando a liberdade do sujeito. Então, é uma locomotiva que todos os dias me massacra. Então, aquela ideia do peso do mundo nas minhas costas também é colocado aqui constantemente. Mais uma vez, retornando a questões existenciais. E é óbvio que vocês estão percebendo que há um tom trágico nessa história. E a escrita, como ela mesmo diz, a escrita ela vai muito mais rápido, ela consegue escrever melhor quando ela está extremamente triste e ansiosa e angustiada. Aí sim, parece que ela consegue escrever muito mais. E a gente percebe isso em alguns autores, né, gente? Que quando eles estão infelizes, parece que tem mais produção. Também já ouvi falar que na tristeza, na angústia de determinado escritor ou escritora, saem as melhores obras. Então, isso é colocado aqui na narrativa até para se pensar. será que somos mais criativos na tristeza? E aí a gente pergunta, será que há felicidade? O que acaba predominando na nossa vida? A alegria ou a tristeza? São questões que vão aparecendo nas entrelinhas e que nós nos identificamos com todas essas expectativas da personagem. e, na verdade, o que está sendo colocado aqui na narrativa? Outras perguntas. Então, por exemplo, por que que tenho que amar? Quem amamos? Com quem nos relacionamos? Então, o amor parece que virou um produto de consumo. E isso, você percebe que essa angústia da personagem D é de não ficar sozinha. ela tem uma ansiedade. Então, sai de um marido e vai para o outro. Demora nem um dia de um para o outro. Então, aquela questão do tempo de não querer ficar sozinha. Quem é que determina que temos que amar? E com quem? Quando? Enfim, a gente sabe que isso é uma imposição muito forte da sociedade. Principalmente, a ideia do casamento vem como foguete para as meninas. Enfim, e a ideia do sexo para os meninos. Estão dentro dessa visão dessa sociedade extremamente conservadora. E aqui, na verdade, o que a gente identifica nesses Damiões? Nesses Damiões, nesses homens na vida da personagem D? Homens ou mulheres, tá gente? Na personagem D. que, na verdade, são reflexos, são espelhos dela mesma. Será que quando namoramos ou casamos, buscamos alguém com o nosso reflexo? Queremos alguém iguais a nós? Então, você percebe que durante esses momentos de relação, o que que a personagem D tinha um reflexo de si mesmo naquela construção. e aí, são três elementos que aparecem na narrativa. Poço, espelho e gelo. Então, o espelho acaba surgindo nessa relação de espelhamento dela com os próprios relacionamentos ali. O poço é que nada é definitivo. então, há todo um jogo de contradições. E, por fim, o gelo. Então, se a gente lembrar, gente, criogenia não é o congelamento de algo? Eu acho que estamos só no algo, em alguém que eu saiba. Eu acho que não. Mas, aqui, a nossa personagem acaba se congelando, daí o título criogenia de D, acaba se cristalizando-se nesse livro. Não é fantástico? Então, a vingança dela é cristalizar-se no livro, na narrativa. Então, isso é que chama atenção. Gente, é uma obra que vem realmente para refletir questões de nós, sujeitos contemporâneos, fragmentados, muitas vezes perdidos, sem saber direito o que está acontecendo, sobretudo diante da Covid-19. e é uma obra que, além de questões existenciais, reflete também um debate sobre o fazer literário, o próprio conceito de literatura, o próprio conceito de romance que nos é colocado e, por que não, a liberdade na escrita sem as receitas. por que eu falo receita? Porque aqui é um jogo simbólico das receitas de comida que aparecem aqui, as comidas feitas pela personagem D, mas que simbolicamente representa essas receitas que são colocadas, como escrever uma dissertação, como escrever um conto, como escrever um poema, e saindo um pouco, deixando o autor criar mais, quer dizer, tanto a literatura mais liberta quanto os próprios sujeitos na sociedade. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui o like de vocês, se quiserem comentar alguma coisa sobre o livro, sobre a resenha, se leram, se gostaram, enfim, e compartilhem também para ajudar aqui no canal. Gente, um beijinho, até o próximo momento. Tchau!